É hora do noticiário esportivo, vamos chamar aqui ao vivasso. Lá em Patinco, o presidente do Patinco Futebol Clube confirmou nessa segunda-feira o acerto com um grupo da capital mineira para a venda das ações da SAF e do Tigre. Olha, para falar mais sobre esse assunto, vamos chamar aqui o Marcos Lessa e aí para falar de esporte tem que ter vinheta. Marcos Lessa. É isso mesmo, Nico. Olha só, a venda do Ipatinga Futebol Clube foi confirmada no início da tarde de ontem pelo presidente do clube, o Nicanor Pires, para um grupo empresarial da capital mineira. O investimento previsto gira em torno de R$ 84 milhões por 20 anos. O Tigre foi transformado em SAF no início deste ano e o clube recebeu três propostas. E entre essas propostas foram várias exigências que foram impostas pelo clube. Entre elas está o SAF do Ipatinga, o pagamento da folha salarial, as despesas do ano de 2023 e o registro da SAF na CBF, que é a Confederação Brasileira de Futebol, além de melhorias. E conforme informou o presidente do clube, o Tigre possui várias dívidas trabalhistas, fiscais e tributárias que giram em torno de R$ 40 milhões, Nico. É, tá aí, viva a SAF, né? É a modernidade, né? Para poder tocar o futebol tem que ser nesse molde, né? Tamo junto, viu Marcos? Em breve a gente se encontra aí para assistir um jogo junto e viva o Tigre de Aço!